Olá, meus amigos, minhas amigas, olha só, a gente teve um acidente aí com o meu microfone, acabou a bateria, eu esqueci de conferir a bateria, a bateria na verdade é a pilha, eu esqueci de conferir a pilha e aí nós tivemos um acidente sem áudio, eu estou regravando a parte que ficou sem áudio. Bacana, então vamos lá, retomando, uma pequena ajuda à memória, nós estamos estudando o que? As definições, não é isso? E o legislador da lei 14.133, ele foi bastante exaustivo, ele trouxe várias conceituações, isso ajuda bastante no decorrer do curso. Então vamos lá, agora a gente vai falar de contratação, um tipo de contratação, nós temos contratação por tarefa, o nome já diz, por tarefa, olha, é para você fazer manutenção no quadro de distribuição de energia, pronto, então regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais, então isso é a contratação por tarefa, então vai lá, uma licitação, para quê? Para contratação por tarefa, na verdade ele faz já uma ata de registro de preços, né? Então faz um pregão só para isso, né? Contratação integrada, beleza, tá? E aí professor, cara, você tem que entender o seguinte, a gente vai entrar agora numa parte dos conceitos aqui, referentes ao RDC, regime de diferenciação contratada, né? Esse RDC também aí que vai ter a sua, teve a sua revogação pela lei 14.133. Gente, na licitação normal, o que acontece na licitação normal? Na licitação normal dizia o seguinte, isso que eu falava na 866, né? Meia, né? Dizia o seguinte, olha, aquele que faz os projetos não pode executar. De novo, aquele que faz os projetos não pode executar. Por quê, professor? Porque na hora que o cara for executar, ele vai ter um grande diferencial competitivo em relação aos outros. Por quê? Porque o cara já fez o projeto, né? Um dos motivos era esse. E aí? E aí chegou lá, meados de 2011, né? 2011 e 2012, o Brasil sediaria a Copa do Mundo e também sediaria, né? A Copa do Mundo e sediaria também as Olimpíadas, né? E aí o que acontece? Cara, você faz duas licitação. Você fazia a licitação dos projetos e depois o quê? Da execução do projeto. Aí veio o RDC, nós temos o quê? Que temos que dar mais velocidade em relação a isso. Então, aí foi permitido, né? Naquela época, o quê? Que você elabora os projetos básicos, executivo e executar a obra. Então, isso é chamado de contratação integrada. Somente por esse fato, você pode ter certeza que as licitações ganharam meses e meses e meses de velocidade, de celeridade. Então, isso estava lá no RDC. E esses conceitos foram introduzidos, trazidos para onde? Trazidos aqui para a nossa lei aqui, né? Para a nossa lei. A lei 14.133, a nova lei de licitações e contratos administrativos, né? Então, vamos fazer o time de contratação de obras e serviços de engenharia, serviços de engenharia, né? Obras e serviços de engenharia. Cara, isso aqui cai, ó. Contratação integrada, então, obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básicos, executivo e executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para entrega final do objeto, né? Então, o objeto na contratação integrada, uma só licitação, o cara entrega, né? É muito mais prático isso, tá? Muito mais prático isso, com certeza, né? Isso aqui veio para ficar. Professor, e depois, né? Então, isso aqui é o seguinte, isso aqui é a contratação integrada. Isso cai em concurso, preste atenção, preste atenção, potencial questão de prova. Nós temos a contratação também chamada de semi-integrada. É a mesma coisa que a anterior. Qual que é a diferença da semi-integrada para integrada? É que na integrada há a execução do projeto básico, né? O projeto básico está incluso na contratação. O outro não, tem o projeto executivo e executar as obras ou serviços de engenharia. Então, essa é a única diferença da contratação integrada, né? Então, a semi-integrada faz uma licitação do projeto básico, tá certo? Ou, o que acontece? Se o órgão for capaz de desenvolver o projeto básico, não há necessidade de licitar, mas tem que ter um corpo técnico, né? Para isso. Então, o órgão pode desenvolver o seu projeto básico. Desenvolver o projeto básico, aí ele faz o que? Uma semi-integrada, que é uma licitação para a elaboração do projeto executivo, que é o que? O detalhamento do projeto básico e, consequentemente, a sua execução, né? A sua execução. Muito importante isso também, cara. Então, você tem que saber, potencial, questão de prova, cara. Integrada e semi-integrada, tá? Vamos lá. Fornecimento e prestação de serviço associado, né? O que é isso? Regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas por tempo determinado. Vou ler de novo. Regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas por tempo determinado, né? Então, fornecimento de prestação de serviço associado. Associado o que? A contratação, tá? Do fornecimento do objeto. E, além disso, ele faz o que? Ele vai executar, ele vai ter a operação, a manutenção desse serviço por um tempo determinado, né? Então, isso aqui é um outro conceito importante, serviço associado. Então, faz o serviço. Além de você concluir o serviço, você vai operar esse serviço e dar manutenção por um período determinado, né? Muito legal esse cara aqui, né? Professor, licitação internacional. Conceito, vem comigo. Licitação processada em território nacional, na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros. Primeiro, internacional, processada em território nacional, tá? Dentro do Brasil, território nacional, na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro, né? Então, olha aí, né? Então, esse aqui é o conceito de licitação internacional. Então, primeira coisa, ela é processada em solo brasileiro. O que é processada em solo brasileiro, em território nacional? Significa dizer o seguinte, né? Que ela vai ocorrer no Brasil. Tá? Pronto, amigo. Licitação internacional. Essa licitação internacional admite participação de licitantes estrangeiros, né? Professor, qual que é o objeto aqui? Grandes obras, né, cara? Grandes obras, né? Usinas elétricas, pontes, né? Aí tem aquele, como é que é, que é um trem bala, que é ligar Rio-São Paulo. Tudo isso é o quê? Uma licitação internacional, porque temos várias empresas estrangeiras que detêm esse conhecimento, né? E detalhe, se é internacional, o examinador vai perguntar, professor, há possibilidade de cotação dos preços de moeda estrangeira? Claro que é. Ó, então, licitação internacional, moeda estrangeira. Licitação nacional, moeda nacional. Ou seja, o real. Ou licitação no qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro, né? É outra situação, né? Faz a realicitação aqui e parte dessa licitação, ela poderá ocorrer em solo estrangeiro, ou seja, em outro país. Bacana, bem explicado para vocês, tem que saber esse cara aí da licitação internacional. Professor, outro conceito, serviço nacional. Professor, o que é o serviço nacional? O nome já diz, né? Nacional, nacionalizado, brasileiro, né? É serviço prestado em território nacional, que é o oposto, né? Dela licitação internacional, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Produto manufaturado nacional. Um é serviço, agora esse aqui é produto. É produto manufaturado produzido no território nacional, de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal, né? Então, esse aqui é o produto produzido no território nacional, né? Concorrência. E aí, professor? O que é concorrência? Concorrência é uma modalidade de licitação, tá? É uma modalidade de licitação, tá? Concorrência é uma modalidade de licitação. Professor, a lei 8.666 já trazia previsibilidade da concorrência? Sim, lá também já trazia também essa possibilidade também, né? Da concorrência, manteve essa possibilidade. Modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais, obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser. Então, para que serve a concorrência? Licitação para contratação de bens e serviços, ó, bens e serviços especiais, obras e serviços comuns e especiais de engenharia, né? Então, temos aí serviços especiais, né? Serviços comuns, né? Então, ela tem um escopo para a utilização dessa modalidade muito grande. Professor, qual que é o critério de julgamento, né? Ela pode ser, atenção, menor preço, ela pode ser melhor técnico ou conteúdo artístico, no caso aqui de uma inexigibilidade aqui, né? Em questão do conteúdo artístico, né? Técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto, né? Professor, maior retorno econômico, nunca ouvi falar nesse cara aí. Então, o maior retorno econômico seria o seguinte, o maior retorno econômico, né? Seria uma variável de eficiência, né? Por exemplo, eu consigo enxergar isso muito na conta de energia. Vamos supor que a administração pública está usando aí 100 mil kilowatts mês. Aí ele fala, poxa, por que está isso? Porque nós estamos tendo uma ineficiência muito grande no consumo de energia. Aí faz uma licitação, tá? Faz uma concorrência, tá no módulo aí, né? Vamos colocar esse módulo aí, né? Maior eficiência, diz o seguinte, para a empresa gerenciar a despesa de energia do órgão, né? Aí ele vai colocar equipamentos, ele vai trocar equipamentos, fiação, ele vai fazer todo o estudo de carga, distribuição de energia. E aí o seguinte, ele vai falar o seguinte, olha, vai vencer a licitação aquele que garante maior eficiência na redução dos cursos. Aí o cara vai lá, faz o dever de casa, basta de 100 mil para 60 mil reais, 60 mil quilos por mês de energia. 60 mil. E aí, professor? Houve eficiência, é claro que ele vai ganhar um percentual sobre essa economia. Então, isso que é o maior retorno econômico, né? E o maior desconto. Então, ela tem aqui menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto, né? O que acontece? Isso aqui a gente vai explicar aí, em detalhes, no título 2, no título 2 que é da licitação, nós vamos detalhar todos esses assuntos, né? Professor, só para ter uma ajuda à memória aqui, né? Quais são as modalidades de licitação existentes na lei 4.400, 4.143, 4.133. Então, nós temos o pregão, tá? Pregão, concorrência, que nós acabamos de estudar o conceito, concurso, tá? Concurso, leilão, e o diálogo competitivo, né? A grande novidade aqui é o diálogo competitivo, que é elemento 100% novo, né? E aí, professor? Dessas modalidades, dessas modalidades aqui, nós temos os seguintes critérios de julgamento, né? Professor, critério de julgamento, o que é isso? Isso aqui para atender o princípio, tá? Do critério objetivo. O que é o critério objetivo? É aquele que é o número exato, né? Não pode ter subjetividade, pode existir o ato, o acho, é algo certo, né? Então, quais são os critérios possíveis da licitação, né? O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios. Menor preço. Então, aquele que apresentar proposta com menor preço, leva, né? Maior desconto. Melhor técnica ou conteúdo artístico. Técnica e preço. Maior lance, no caso do leilão, né? Maior lance, né? Então, maior lance só cabe no leilão, né? Olha aí, né? Maior lance só cabe no leilão, né? Como assim leilão? Professor, a administração pública está vendendo, lá sucata. Então, maior lance, né? E maior retorno econômico. Então, essas aqui são as possibilidades dos critérios de julgamento. Lá na 866, chamava o tipo de licitação, mas agora são critérios, né? Professor, um paralelo. Sim, vem comigo aqui, né? Olha, como é que era antes as modalidades, né? Antes, nós tínhamos concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão na lei do pregão e o RDC, né? E agora, professor, agora a gente tem apenas o pregão, que incorporou a 10.520, a concorrência permaneceu, concursos, né? Concurso é concurso, né? O leilão e o diálogo competitivo, que é o elemento novo, né? Tem que saber. E os critérios de julgamento, professor? Como é que era o antes? Aqui comigo, ó. Antes, nós tínhamos o menor preço, manteve, tá? Melhor técnica, tá? Melhor técnica, técnica e preço, técnica e preço, maior lance ou oferta, né? Então, maior lance aí, maior lance permaneceu. Aí, incluiu, maior retorno econômico e melhor técnica ou conteúdo artístico, né? No caso aqui, esse tal do conteúdo artístico, né? Melhor técnica ou conteúdo artístico, é mais especificamente lá para a questão do concurso. Bacana? Ok. Falar em concurso, olha aí, o próximo conceito, né? Concurso, né? O que é o concurso? Modalidade de licitação. Tem que saber, já expliquei para vocês. Para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor, né? Então, vamos lá, né? Modalidade de licitação para escolha de melhor, ó, ó, escolha de trabalho técnico, né? Professor, trabalho técnico, tudo bem, né? Tem um prêmio aí chamado na administração pública, cara? Ai, nossa senhora, esqueci o nome desse prêmio, cara. Tem um prêmio que visa prestigiar, reconhecer os melhores trabalhos técnicos da administração pública, né? Hélio Beltrão, Prêmio, é, concurso Hélio Beltrão, né? Então, o que que acontece? Como que vai selecionar o melhor? Vai ser através do concurso, né? Tá aí, né? Ó, técnico, científico, artístico, vamos colocar do artístico, né? Eu sempre gosto de usar esse exemplo. A Casa da Moeda quer lançar uma nova coleção de moedas comemorativos aí em determinada situação, né? E aí, professor? Aí o seguinte, né? Aí ele abre o concurso, né? Artístico, né? Abre o concurso artístico aí para que as pessoas participem disso, né? Qual que é a modalidade? Vai ser concurso, né? Tá aí, né? Ó, cujo critério de julgamento, atenção, tá? Professor, qual que é o critério de julgamento possível no concurso? Isso cai muito em concurso, isso potencial questão de prova, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque aqui nós temos aqui, ó, todos os critérios de julgamento. Para o concurso, cabe, atenção, será, será, ou seja, somente este, o de melhor técnica ou conteúdo artístico. Então, para se averiguar o vencedor do concurso, apenas melhor técnica ou conteúdo artístico, né? E para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. É claro, quem vencer o concurso vai ter aí uma premiação que pode ser aí, pode ser um prêmio, um brinde, alguma coisa, né? Uma prerrogativa ou, é um prêmio em si, ou a remuneração ao vencedor, mais do que justo. Então, isso aqui é o concurso, né? Leilão, é outra modalidade. Tá aí, outra modalidade. Então, a gente viu a modalidade concorrência, estamos vendo aqui a modalidade concurso, isso aqui é só parte de conceito, os procedimentos de cada uma delas, a gente vai ver em seguida, no próximo título, né? Leilão, modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou bens imóveis inservíveis ou legalmente aprendidos a quem oferecer maior lance. Outra coisa, leilão também só pode ser o maior lance, né? Tá aí, maior lance exclusivamente o leilão. Leilão é tranquilo, leilão, quem dá mais, não é isso? O que pode ser alienado, né? Olha, alienação de bens imóveis, terrenos, prédios, né? Terrenos, prédios, propriedades, glebas, sítios, né? Da administração, né? Pessoal, como é que pode ocorrer um leilão nesse sentido, cara? Várias maneiras, né? E bens imóveis, inservíveis, né? Como pode ser aqui, cara? sucata do Detran, produtos de apreensão de crimes, né? Aí, olha, da Receita Federal, legalmente aprendidos, né? Então, vai ser tudo o leilão. pregão, professor, pregão, né? Modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser de menor preço ou de maior desconto. Então, pregão, muita atenção, tá? Muita atenção. O pregão, tá? Primeira característica, coisa importante de concurso. Quais os critérios de julgamento que poderemos ser utilizados? Apenas dois. Menor preço ou maior desconto, né? Lembrando que o maior desconto não é novidade dessa legislação. O maior desconto já foi previsto no decreto de regulamentação do... decreto de regulamentação federal da lei do pregão, né? Lá da 10.525. O decreto regulamentador já trazia o maior desconto, né? Então, o maior desconto, né? Então, pode ser o maior desconto ou o maior menor preço, né? Professor, maior desconto, né? Então, vamos supor lá que quer fazer uma ata de registro de preço lá para contra... para cardenciamento, por exemplo, né? Aí define lá, né? Por exemplo, lá... preço... um exame tal. Coloca lá a tabela. 10 reais. Aquele que conceder menor desconto, ele ganha... Diálogo competitivo. O diálogo competitivo é nossa última modalidade de licitação. Essa modalidade de licitação do diálogo competitivo, essa é novidade mesmo, tá? Inclusive, eu já fiz algumas questões de concurso sobre esse assunto, né? Pessoal, como assim diálogo competitivo, né? Ah, antes de mais nada, vou voltar aqui um pouquinho que eu esqueci, né? Teve um pequeno corte aí na aula, acho que vocês... Eu espirrei aqui, mandei cortar, né? Que é uma coisa meio... Foi meio feia isso, né? Eu acho que aí mandei cortar o espirro, tá? Tudo bem, a gente sabe que o espirro é algo normal. Vem comigo aqui, olha só o que eu quero falar para vocês aqui, né? Então, pregão, critério de julgamento, menor preço e maior desconto. Ok. Atenção! Modalidade de licitação obrigatória ou seja, preferencial para aquisição de bens e serviços comuns. 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 Então, olha, aquisição de bens e serviços comuns. Ele é obrigatório. Qual que é a modalidade? Pregão. Professor, especial. Especial. Olha aqui. Aí vem concorrência. Modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais. Especiais, ok? Bens e serviços especiais, modalidade, concorrência. Bens e serviços comuns, modalidade, pregão. Cara, acho que isso é muito importante o que eu acabei de falar para vocês. Você está antecipando as questões de prova. Vamos lá. Concorrência. E de obras e serviços. Agora, obras e serviços comuns e especiais. Serviços comuns e especiais. Obras e serviços comuns e especiais. Você pode ser especiais de engenharia. Obras e serviços comuns e especiais de engenharia. O critério vai ser concorrência. Então, bens e serviços especiais, concorrências. Bens e serviços comuns e pregão. Aí vem obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Vai ser também a concorrência. Cara, faz uma tabelinha dessa. Concurso, nós já falamos. Diálogo, a gente já falou. Vamos ler aqui novamente o pregão. Modalidade de licitação obrigatoriamente para aquisição de bens e serviços comuns. Pronto. Cujo critério de julgamento poderá ser ou do menor preço ou de maior desconto. Está aí para a galera. então nós temos a questão do conteúdo. Isso é que mudou bastante em relação à licitação anterior, à lei anterior. A lei anterior era por faixa. Até tanto convite, até tanto tomada de preço, depois disso concorrência. Agora que não. Agora a licitação é feita pelo conteúdo dela. Grande novidade. Diálogo competitivo. Diálogo competitivo que é uma modalidade de licitação criada pela lei 14.133. Antes da gente ler o artiguinho, eu quero passar para vocês entenderem esse cara. Às vezes, a administração pública se depara com algumas situações que ela não sabe o que fazer. Ela não sabe encontrar a solução. Se você não sabe encontrar qual a solução ideal a ser aplicada, tem como você fazer uma licitação? Até tem, mas vai sair aquela linhaca que não vai dar certo. Então, o que acontece? Criou aí uma possibilidade, uma nova possibilidade na qual a administração pública está autorizada a sentar com os fornecedores especializados da área para encontrar uma melhor solução. Isso é o chamado diálogo competitivo. Calma, calma, que eu vou explicar muito mais para vocês. Vamos lá. Diálogo competitivo. Modalidade de licitação para a contratação de obras e serviços e compras. Ela serve para obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos. Então, olha só, gente. Realiza, então a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos. está aí. Cara, antigamente, se alguém da administração pública for conversar com o fornecedor, fala, está beneficiando. Tem coisa ruim no ar. Agora não, agora institucionalizou. É claro, cara, o burocrata está lá na repartição, dificilmente o cara vai ter essa noção de competitividade. A racionalidade dele é outra, então tem que chamar assim. Vamos lá, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades. Está aí. Com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades. como assim, professor? Então, é o seguinte, a administração pública deseja fazer algo novo, ela não sabe como, então ela chama os especialistas, os principais fornecedores, promove um diálogo, com uma combuca, produção de inteligência coletiva, e dali chega umas prováveis soluções. Prováveis soluções. Pronto. É isso, vamos lá. Capazes de atender às suas necessidades devendo aos licitantes apresentar proposta final após o encerramento do diálogo. Então, a gente tem a fase competitiva que é apresentar proposta. Então, está aí para vocês. Professor, como é que seria isso? A gente vai ver para vocês. Mais para frente, a gente vai ver. Primeiro, instauração de uma comissão de contratação do diálogo competitivo. Esse aqui é o roteiro do diálogo competitivo. Depois disso, faz uma comissão, administração pública, para pensar uma solução. É uma comissão específica para cuidar disso. Depois disso, há a publicação do edital para fazer o chamamento dos fornecedores previamente selecionados. Prazo mínimo de 25 dias para a manifestação dos interessados, quem quer participar desse diálogo competitivo. faz a reunião com os interessados, indica a solução que atenda à necessidade da administração. Isso aqui é a primeira fase. Então, faz as reuniões, chega-se o modelo de solução para a necessidade da administração pública. Está ali. Muito bem consistente isso. Agora, é claro que isso aqui são para coisas grandes, coisas novas, inovação. Inovação. E aí, professor, depois que chegou numa solução, vem a fase competitiva. Aí, neste caso, vamos fazer novo edital para a contratação da solução desejada. Novo edital, aí segue o normal. Apresentação das propostas pelos participantes da fase dos diálogos. Olha aí, apresentação de propostas pelos participantes da fase de diálogos. Ou seja, somente aqueles que participaram dessas reuniões que poderão participar da fase competitiva igual a todos, para a realização do projeto selecionado. seleção da proposta mais vantajosa de acordo com o critério estabelecido no novo edital. Diálogo competitivo. Então, há publicação de dois editais. O primeiro, para encontrar a solução mais apropriada. E o segundo, para escolher a proposta mais vantajosa. Cara, esse cara vai chover em concurso público. Pode ter certeza disso. Pode chover. Professor, credenciamento. O que é o credenciamento? Credenciamento. Eu vou passar um slide depois, eu volto para vocês. Ela é o quê? É uma das hipóteses que nós temos de quê? De inexigibilidade. Professor, o que é inexigibilidade? Inexigibilidade é quando não há viabilidade, quando é impossível a realização de um fornecedor, de uma licitação. Como assim, professor? Melhor. Fornecedor exclusivo. Só tem um fornecedor na cidade daquele produto, daquele serviço. Pronto? Então, não há por que ter licitação. Ele vai disputar consigo mesmo? Então, ele faz o quê? Uma contratação direta por inexigibilidade. Bacana. Comparando as duas leis. Então, nós temos aqui fornecedor exclusivo, vedada a preferência de marcas, era como era antes. Como é que ficou? Mesma coisa. fornecedor exclusivo, vedada a preferência de marcas. Claro que a gente vai ter uma aula só da inexigibilidade. Letra B. Mesma situação com algumas redações diferentes. Serviços técnicos, profissionais, especializados de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Assim que era, o quê? Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso curso aqui da LAConcursos. É um curso 100% focado no concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o cargo de assistente em administração. Cara, é um curso muito competitivo que eu tenho certeza, certeza absoluta, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, prestar bastante atenção, você vai ter reais chances de aprovação. O que você estuda vai ser aquilo que vai ser cobrado na prova. Professor, quanto custa, o restante dessa videoaula e muito mais? Apenas R$ 39,90, R$ 39,90 você vai ter esse curso que vai ser um divisor de águas para o cargo de assistente em administração, de acordo com o edital 491. Dá tempo de estudar? Sim. Curso 100% EAD, nós temos uma metodologia, o nosso site não joga somente as aulas para vocês, nós orientamos que os alunos estudam via o personal coach que é o cronograma na qual eu produzo esse cronograma para vocês pessoalmente e eu faço aqui o pedagógico da LAConcurso para fazer a diferença. Bacana? Gostou? Tem um link aqui embaixo, clique nesse link e vem estudar com a gente para o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.